e aí começando mais um vídeo já deixa o like escreve no canal ativo sininho é hoje manhã hoje a gente vai roubar o banco central irmão aí você fala assim caramba se já começou um vídeo assim mano mas é normal cara já tá no que já tá planejando tudo que vai acontecer irmão então já tem gente fazendo outras coisas pegando roupa, tem gente já pegando os carros e testando, ó, já tem idiota falando no rádio, ó, tem mais uma mula, então sempre tem um idiota, tá ligado, ó, o palaço ali, tá vendo? Então é o seguinte, tá ligado? Então eu vou deixar o barco posicionado aqui, é só assim, mas o que você vai fazer com esse barco? Esse barco é pra pegar quem faz metagame, pô, então hoje a gente vai saber, mano, porque ó, 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 do Duque, não tem nada, é, pain, pain, dirigindo aquele jeito ali, é você no helicóptero, pain, o que eu tô fazendo é uma bota, hein? É, sou eu, mano, virou pro velho, e então, você poderia me dar um help aqui que eu pensei em uma coisa e decidi pensar em outra, você passou por mim agora, eu tô aqui perto do, da entrada da ponte, só que eu tô na água, eu vou deixar o barcão aqui, tá ligado, porque a gente tem planos aí pra fazer a parada e tá mano, cê sabe pegar na, no mancha, como assim, cara? Ah, deu-se saber sim, cadê, 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 cadê? É, a única ajuda que eu preciso, pô. Tô aqui, vem vindo, pro outro lado, pro outro lado, pro outro lado. Eu tô do outro lado. Ô, Mandrake, aqui perto tem duas motos aí. Tá me vendo? Bora. Tá atrás de mim aqui. Deixa eu ver se tá de boa. As duas passaram reto, falou. Aê, aê. Vou entrar molhado mesmo. Vai, 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 sai, sai. Deixa eu deixar aqui, parada. Vai, 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 vai. Tinha esquecido, mas como é que eu ia voltar, caralho? Matrão. Eu? Não tem como você dar uma puralha de ouro aqui, então. Tô indo aí. Se eu der, eu gosto de Elio. Bora, bora. Ué, esse Elio parece que tá morrendo, pô. É, precisamos usar o... Você vai vir praça aqui, Mandrake? Ué, ué, mano, não vai morrer na água, não, né? Eu tô aqui em um party já, porque já lembrou. Que party? Olha. Aquele caixinho aqui. Rapaziada, seguinte, se eu não chegar aí, nem opa aí, deu merda aí, tá ligado? Beleza, esquecido. Porque o Elio tá fazendo barulho estranho e ele tá falando pra mim que não vai morrer, então tá de boa. Vai querer a equipe aquática pra te resgatar? Ah, é bem provável, que o bicho tá morrendo aqui. Já preparam agora... Meu Deus, mano. Ô, você tá metendo no louco, né, o arrombado? Morreu. Ué, mano, eu tô falando sério, velho. Não, ele tá ruim, mas você deu uma desligada aí, não mete no louco, não. Agora, ele tá na água, mano. Não, eu tô na água não, eu tô na água não. Será que, tipo, tá fazendo aquele barulho ruim, tá ligado, de motor falhando. Olha aí, olha aí, olha isso aí. Se ele não for palhaçada tua, eu brinco com o meu nome. Moleque lixo, velho. Tá indo embora. Já começando bem já, pra preparar o banco, hein, mano. Já começou do estilo. Perto do jogadinho. Cara, vai ver uma hora que você fizer isso aí, mano. E essa parada não ligar de novo, velho. Meu Deus! Meu Deus do céu, mano! Prepara aí que já teve... Pouso forçado, pouso forçado. Meu Deus, tô onde? Pouso forçado, pouso forçado. Meu Deus, você quase matou nós agora, cara. Meu Deus, pausa essa merda aí, vai. Pouso essa merda aí, velho, vai. Puta, quase você fica sem patrão aí, na moral, velho. Quase, quase, quase. Meu Deus. Se eu falar o que aconteceu, vocês vão achar que eu e ele aqui são profetas, mano. Não tem como. Eu disse que é o helicóptero, velho. Puta que pariu, se você queria um... É, você virou policial agora, porra? Eu tava no pente, mano. Ah, pode crer. Ah, o importante é o chinelo, não o calcanhar, de boa. Vamos subir lá, velho. Carai. Meu amigo, agora eu vou ter que trocar de roupa, o que aconteceu aqui. Não tá brincadeira, você não tá entendendo. Ué, mano, vale para o helicóptero também. Cara, ele bateu o bico do helicóptero na montanha. Só de vocês entenderem. Carai, meu Deus. Você não era o melhor piloto? Tá pipando? Ué, irmão, tô querendo que eu paro lá, lá de palheto lá, mano. Quem pode me ajudar? Mas o engraçado é que ele tem 30 quilômetros de altura pra utilizar, mas não. Ele tem que... Você não viu que o bagulho tava desligando já? Ah, mete louco, não. Ah, dá uma mamada. Não é que lixo, velho. Quase que mata nós ainda, parece trouxa, velho. Já começamos bem. Já tô vendo que esse banco, ó, vai ser uma beleza, hein. Vai dar tudo certo nesse banco, hein. Bando de lixo. Deixa eu ver se esse trouxa desse gato tá fazendo aqui também logo, mano. Que tá me chamando aqui. Falei, falei, falei aqui. Aí, 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 vai. Ó o policial ali. Vai meter todo mundo nessa roupa aí. Então, eu tô tentando enquadrar a cor certa, meu Deus. Entendi, entendi. Eu não sei se essa aqui tá legal. Ah, dá, pô. Não. Dá, não dá? Dá, tem. Agora você botar aquela bolsa atrás, né. Vou escolher um cara. Eu te chamei aqui, foi por causa da máscara. Então, tá aí. Você tem que testar umas máscaras aí. Que dá certinho no rosto de todos, né. Igualzinho, né. Na verdade, eu sou o único. É, o meu rosto que é foda. Tô entendendo. Você é a tua cara inchada do caralho. Ah, é foda, mano. Tem que fazer, porra. Agora é o bêbado. Essa aqui, ó. Nossa, não vai nunca. Vai, vai. Minha bochecha vai estourar esse lado direito aí, velho. Só porque essa daqui é a de gás. E lá vai, tá vendo? Ué, mas e o cabelo? Não, não. A gente vai botar um chapéu, rapaz. Ah, pode crer, pode crer. Guys, eu vou dar um cortezinho aqui. A gente vai definir qual roupa, que todo mundo vai ficar com a mesma roupa, irmão. É um roubo que vocês nunca viram na história, irmão. Fica aí, velho. Vou dar um corte a volta. Ah, porra. Lutado aí. Tá fazendo o que? Isso aí, mano. Balifunk? Vamos lá. Lá pro fundo lá, todo mundo. Vamos lá pro pro guia lá. Fundo, 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 fundo. Vem, 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 vem. Não é pra colocar de roupa, não. Vem, 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 vem. Você entra na guarda do teu lugar de roupa. Vem, vem. Eu já fico, eu já fico, eu já fico. Só o olheiro que não tá. Só o olheiro que não. Cara, o cara passou por cima do fogo e não pegou fogo, velho. Você tem, irmão. Puta que pariu. Isso é sinistro os caras aqui, velho. Um moleque dormiu, velho. Cadê aquele vibrador pra botar na cara dele? Cadê o que tem aqui? Corta, moleque lixo. Vamos abrir a roda aí, por favor. Tá, vamos lá. 3, 6, 9, 11, pai, seu veículo será o Lancer, certo, sua equipe vai entrar por trás, você precisa de 3, escolha 3 aí pra ir com você Vai invadir os caras, vamos invadir os caras Quem é o da esquerda aqui? Mandrake, é o Mandrake, e o de Oakley preto ali? Soneka, não, é o Oakley dele, tá bom, 4 aí mano, só definir 3 tá bom Então tá bom, DK, Gelado, Mandrake e o Parrinho juntos, certo, sai daí BKN, sai daí Cotonete, sai sai sai, deixa os caras mais perto aí Pronto, TH você vai ficar com, você vai no carro com a Vampira, tá, mas chegar lá, a prioridade é o patrão, ok? Pegou a visão? É isso aí, é isso aí, carai, é isso aí, a prioridade O estante, não, foi mal, foi mal, foi mal, mudei de ideia, você vai levar o Lima Tem alguém na escuta? É, você vai levar o Lima, beleza? É, porque o Lima não consegue pilotar moto não, ele fica procurando muito buraco nessa cidade aí, né Ale? É, então tá bom, o restante aqui ó, Vampira, Cotonete, C4 e Soneka aí o patrão, não vão de moto, certo? Pegar a visão? Visão, visão Isso, moto, esse separamento aqui também já é a missão de embora também, tá bom? Não, esquece, com a moto que você chegar lá vai ter uma porrada de moto clonada Soneka, você chega lá e escolha a moto que você mais se adapta C4 também, Vampira também, BKN também, e eu vou pegar a minha também, certo? Escolha a moto que você mais se adapte, por quê? Porque você vai ficar com ela Na hora de meter o pé, ninguém vai subir na sua moto não Você vai ficar com a sua moto e vai meter o pé com ela, certo? Deixa, deixa, deixa aí, é o plano do Caveira, tá? O plano é meu não Tudo esse plano aí é tudo Caveira Ele que armou aí o esquema desse erro, por isso que eu não tô falando nada É o seguinte Deixa ele Nós vamos juntos, chegar no local, vai ocorrer uma explosão na entrada, certo? E aí o que que acontece? Isso que é o chamado pra gente entrar, tá ligado? É isso, basicamente isso, ok? Pode ir lá Então todo mundo esperta, atenção, use um fuzil Todo mundo tá com a E15 Todo mundo Tô indo buscar depois dessa conversa aqui, tô indo buscar a... Cotonete, põe uma porra do fuzil na mão aí, Cotonete Você também, Mandrake Certo, nos veículos e já saí da ilha o mais rápido possível Vamos pela ponte de madeira, que é a mais segura Ah, mas corre risco de bater, tá bom Eu vou começar a entregar aqui O cara tem um cogumelo na cabeça Tá tirando, né? Pô, Vitoriet, você vai ter que passar no salão aliás pra esse cabelão, irmão Caralho, meu Deus, velho Fiquei bonitão aqui, hein? Ninguém vai saber quem é que é, quando entrar lá na parada dos caras Olha, vapeira Olha, vapeira Olha, vapeira Aê, vapeira Aê, vapeira Aê, vapeira Caralho, meteu... Não tá porra, tá com o NightVision, velho Quê? Ela tá com o NightVision, mano Fudeu Fudeu mesmo, cara BK você e o BK vai ter que passar no salão Mas eu... Não, mas tá bom esse Night Vizio aí, pô Mentira, mentira, tem que tirar Conta o net, vai ter que raspar o cabelo, irmão Tá, você tem o caminho correto? Oi? Caminho? Bate rádio no Painho, fala pro Painho pra lá E eu com o cabelo pra cima Painho? Todo mundo vai junto de congoio Fala aí Você tem que ir na merda Vambora Fica alguém, tá no rádio aí? Bora, porra Ô Caveira, Caveira, tá no rádio? Pai na frente, mula Eu tenho que truncar meu cabelo Ponte de madeira, hein, pai, a gente sabe, né? Não, vai assim mesmo, pô Ué, só vou completar o carro aqui, mano Um pouquinho pra completar Ué, mano, a gente tem que ir pela ponte de madeira, irmão Tranquilo Ó, o patrão Abaixa isso lá, abaixa isso aí na ponte de madeira, então Aí tem ponte de madeira também Vai, 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 vai Tente truncar o cabelo lá Meu irmão, tá metendo o louco, né? Não, 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 então vamos Deixa assim, mano Rapaziada, vamos devagar aqui pra não dar merda, tá legal? Ô, o BK, o BK precisa tirar esse cabelo de cotonete indigo dele É só trocar a massa Aqui na reta, aqui, talvez a gente ache algum cabeleireiro Deve ter um perto, não é possível Tá, se ele ficar com uma máscara diferente, fodeu Vai com calma, tá, gente? Não precisa bater não É, pô, devagar, vai devagar Vai na moral aí que não tá em comboio Até porque se tiver blitz aí na frente, a gente ir, né? É, eu tô por último Tem polícia pra caralho na pista Cadê? Passa, Caveira Caveira, passa aí O patrão, Caveira, na frente Paim, já sabe onde você vai, né? Sim Tá ligado? Não vai por trás Não vai por trás, é Sim, 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 tá ligado Vai, você tem que... Não vai por trás por trás Eu sou a segunda moto Já avisei os caras pra chamar a atenção da entrada principal Aí nós vamos por trás lá, tá ligado? Exato É pra ir pra lá, hein, Paim Direto Tá, é Tem bastante curva Já tem três lá, tá ligado? É pra ir direto pra lá Tem muita curva, muita curva Tá, tá bom Tá, para em frente e é isso Paim, para na entrada da ponte Porque acho que tá muito rápido aí Vambora, vambora Eu e Caveira tem que deixar a moto em outro lugar A gente vai fazer um banco, guys Pra ir na casa dos caras ali, não Aqui, aqui, aqui Deixa aqui, 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 ó Esconde do Elio, esconde do Elio se tiver Esconde do Elio, tá ligado? Levar esse lixo do seu moto pro banco Não, não, não Tá levar? Ah, tá, tá, tá Vamos embora Pode crer, pode crer Cara, que merda, irmão Tudo planejamento nosso A gente só passa cagado nessa porra Caralho, eu tô cansado Você tá com as coisas aí, Paim Eu tô cansado Tô, tô Imposiciono de qualquer jeito Cara, eu caí no meio do caminho Eu nem gravei, mano E aí, gatinha É, pra começar aí, Favela Foi mal as mentiras aí Todo mundo entende, né? Entendo Com certeza, com certeza Não Não? Quem que falou? Quem que falou? Zé da coxa Falou Zé da coxa Zé da coxa Ah, nossa Parece uma filha E aí, eu vou iniciar a atividade lá embaixo É o seguinte Hoje É sem gracinha, certo? Vamos ter postura Eu não tô roubando um banco Peraí, peraí Quero postura de todo mundo aí, certo? Sem comediar o bagulho Tão entendendo? Agressão Eu quero ver os polícia com medo Certo? E olha Atenção na hora que você estiver na fuga, tá? Atenção total na hora da fuga Entendeu? Ela vai fazer cabum Vai explodir, vai explodir? Ô louco, aí sim Alguém marcar Vai lá, vai lá Vai Que feche Vai, vai, vai Primeiro você rouba esse porco aqui, né? Ah, você tá tirando os parafusos, né? Pode crer, pode crer, pô Você é silistro, hein, não Quero ver como é que ela der Primeiro tem que roubar o parafuso Marca os porcos Só o bagulho aqui, hein, mano Esse bagulho deve ser caro aqui, hein Tá tirando de boa aí, mano Pera toda a grana, hein Dorme não, mano Dorme não, pega ponto Marquei, já já Eu tenho medo de ficar muito parado, sabe? Eu tenho medo Pra ficar de boa, vai pegando a grana aí, mano Daqui a pouco eu desço pra saber quanto aí Deixa só ele pegando a grana lá, guys Já explodimos aqui, já, hein, mano? Já foi a explosão Vai dar merda, vai dar merda O pessoal vai vir já Deixa eu ver os reféns aqui, os reféns Vamos dar uma olhada nos reféns aqui Pá Fala, senhores Tranquilo? Tranquilão, tranquilão Básico aqui, esse palhaço aí tá de costa ainda Ô palhaço, vira de frente aqui pro cara, meu irmão Se eu for aí, eu vou te dar ali um tapa, hein Calma aí, calma aí Bata no cara não, pô Oi, irmãozinho Vamos acordar? Vamos Bom dia Se dá bom de bem, né? Oi, amigo, acorda aí, pô Pra gente não sofrer, velho Acorda aí, na moral Hora da porra Aí, pronto Pronto Chega aí, camarada Chega aí, deixa eu falar um bagulho pra você Deixa eu ver Eu não sei o que é que eu fico na minha, né? Porra, é Você quer que eu fico na minha, né? Ah, ele não fui eu não O que? Você quer que eu não falo nada, né? Nos dois, né? É melhor, melhor Tá, então não vai ficar suave, é isso? Essa explosão foi o que? Também não falei Foi dentro do banco Eu tô te falando sério, eu não faço nem ideia Porra A impressão minha é que tá faltando uma moto ali Não, não, é quatro Quatro moto e dois carros Pra ficar de boa Ah, é? Tá querendo fugir aí, irmão? Dormiu, né? Ô gente, faz nada com ele não, por favor Eu vou dar uma corretada nesse aí, não fala nada Acorda aí, negão Pra você não tomar, negão Acorda aí, velho Porra Vem cá, vai ter que ter mais gente Eu vou colar no seu olho, irmão Eu Porra, tá sudo, caralho Mola bastante aí, conta uma história Vira pra cá logo Não, 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 é sem brincadeira aí, rapaz É sem gracinha, mas é um bagulho Vou falar pra vocês três aqui A gente tá com três efem É, fazia, fazia O jeito que vocês quiserem aí E o ponto de encontro é atrás da empresa do gás Pode escrever Entendeu? Você, ó, olha só Uma dica aqui, ó Uma dica Na hora de dar fuga Vai um pro lado, outro pro outro Tem quatro ruas aqui, ó Na nossa frente Não, não, não Vai cada um pra um cada lado Depois se encontra lá, entendeu? Não vai todo mundo junto Tá bom Entendeu? É isso, safá E aí, como é que tá parado a situação do proceder? Tem daí lá, é, irmão Devagar Pode ir, pode ir Pode ir, pode ir Ah, oba! Tem um voo E esse canarinho aí, esse canarinho aí na esquerda aí Oh, na moral que essa roupa aqui é quente, hein, de rocha Porra Alô, vou bunda assada Ah, é realmente Vou pular com a minha raça Bunda assada é foda É isso, beleza Tudo bom, o que falar? Oi, doutor, vocês já se organizaram aí? Que estão querendo negociar ainda Então, doutor, qual o problema? Que o maior tempo que os senhores começaram o banco aí Teve um Walmart aí A gente tá juntando efetivo Cara, manda o cara trazer o contingente pra cá, irmão Então, doutor, vou assim Cara, tem um Banco Central em um supermercado, velho Mas aí você pensa O Walmart é uma empresa privada, certo? O Banco Central é do governo Positivo, mas aí o pessoal tem que tá fazendo o certo pelo certo Se é como o senhor me entende, então É, eu entendo perfeitamente, né, meu guerreiro Mas é aquilo, né? É o dinheiro do Brasil que tá na mão Sabe o que é segurança pública, filho? Você sabe o que é Brasil, ô bunda assada? Sabe o que é segurança pública, filho? Ixi, olha a treta, a treta, a treta aí Você tá querendo me atiçar Você tá querendo me atiçar Eu quero saber com quem que eu vou negociar Porque tem dúvida aqui falando Negociar com o federal aí Pra negociar com o federal Então você sai de perto, gente Eu vou sair de perto, não vou ficar aqui Você quer que eu mate um refeio? Eu tô bem acomodado Você quer que eu mate um refeio? Peraí, peraí, peraí Bota uma arma na cabeça do refeio Bota uma arma na cabeça do refeio Ah, eu já pensei nisso já Eu já tô trazendo ele A gente tá começando tudo tranquilo aí Vamos continuar Vamos lá Bom, doutor Quero saber aí, mano Se a gente vai poder negociar Se já tá vindo o efetivo Como que vai ser Entendeu? Ah, então É o que eu tô passando pros senhores Até então o efetivo não tá pronto Mas o senhor pode estar Passando pra gente O que sim Vamos tá pegando O refeio Então, doutor Primeiramente Pra um refeio A gente vai querer que o Que o canozinho ali O helicóptero Saia Certo? E o segundo seria a fuga Certo? Vocês falam que estão com três refeins aí? Dá um de brinde De brinde A gente vai dar de brinde aí Pra os senhores aí Se tudo ocorrer sear Entende Tá, eu vou tá passando pro pessoal ali, beleza? Tranquilo Deixa eu colaborar, hein? Tá tranquilo aí Tá tranquilo, caralho Pô, é de policiais Vai lá pra dentro, vai, vai Vai lá pra dentro Olha aí Fica aí atrás aí Neto, Neto Aquele do aviar Ah, confio não, hein? Ah, que que esses caras Tá vindo aqui Não, não, não Você tá certo Fica lá perto dos três lá Vai lá Dos dois lá Correto Vai lá, vai lá Moleque truxo do caralho Vambora Vambora, vambora, mano Tá tenso, mano Tem uma tática que a gente vai fazer, guys Acho que a gente dá uma merda É muito grande Mas se der certo Vai ser o roubo dos roubos, tiozão É o roubo dos roubos, tio Qualquer situação da parada Bota a pressão Bota a pressão Tá ouvindo? Ó, vocês tão ouvindo o que eu tô falando? Sim Tô ouvindo, pô 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 Olha o bagulho é lindo O pessoal, ele tá achando que ele está no poder Mas quem tá no poder é nós, tá ligado? Bota a medo em porra nenhuma Esse soneca lixo, velho Se hoje você foi sequestrado Amanhã você pode ser de novo, entendeu? Então não dê bobeira na rua não, seu puta Ué, ué Ele deu um chute ali, mano Tô ouvindo que tem um monte de gente aqui mirando na rua na gente, não é? É, eu acho que eles estão Tô com o dedo coçando aqui já no gatilho, irmão Tô com o dedo coçando aqui já no gatilho, irmão É isso aí, os caras acham que vocês, tá ligado? Não vale nada, irmão É por isso que eu dou valor, mano É exatamente, irmão Não é verdade que a gente tem que roubar mesmo? Sim, sim, mano É isso aí, pô Então o que você vai fazer, irmão? Quando você for embora ali Você vai atrapalhar os caras, porra Pô, mas aí que tá Já que você quer que a gente rouba aí o sistema Quando você for ali pra ser entregado ali, mano Você se joga na frente do carro dos caras, tá ligado? Fala, ai meu Deus, eu vou desmaiar, tá ligado? Se joga na frente dos carros dos caras, mano Os caras, o cara tem um advogado aqui Os caras estão dando valor ao advogado Quanto mais a gente quer refém, gente Tem um advogado aí, o cara é advogado ali? É, disso ele que é advogado Ah, pode crer, hein? Então é isso aí, mais uma coisa pra você jogar lá, irmão Já que você é advogado Só que depender dele é mais morto, nós dois juntos aqui Ah, é foda, hein? O que é advogado aí, irmão? De preto aí, ó De preto aí, pô O cara não fala nada, essa mula Onde terno preto aí? Caralho Tu é advogado, hein, irmão? Uhum E esse olho vermelho aí, irmão? Tenho problema de visão Você tem problema de visão, né? Sim Você tem, né, irmão? Pode crer, hein? O que aconteceu com o seu olho? Seria que é de tela, nasceu assim, né? Eu nunca vi ninguém nascer com o olho vermelho, alguém já viu aí? Fala que é maconha logo, cara E aí? É droga ou não é? Ainda mais com essa barbinha falsa do caralho que você tá indo, hein, irmão Tô no advogado, Zadron, cara Tá ligado, Zé? O melhor Tem o barbado falso Eu escolhi o perfeito A vida dos dois tá na vida dele aqui, ó Se ele falar merda, os dois morrem Ah, então tamo lascado, então Isso aí, irmão Tomara que saindo daqui não faça nada de errado, entendeu? É isso, pô Cada um pro teu lado, cada um pro teu lado E é isso aí, irmão O negócio vai se spam aí, mano É foda, é foda Aê, chegou no estilo Chegou, amigo Chegou no estilo aqui o arrombado, hein Puta que pariu Aê, uhu Boa, boa, boa Chegou no estilo O cara voou, véi Onde é isso, cara? Postura, postura Postura, 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 postura Postura, postura Não, não é pra conversar com ele Não conversa com ele Tá achando grátis aqui, ó Você tava no polo norte, maluco Tá de brincadeira? Acabou, acabou Tá no polo norte, maluco Quem eu venho respondendo, eu vou Achando que nós tá brincando aqui, pô Chegou que nem um idiota aí, ô Tá bom, chega, ó Você troca ideia com ele Não troca não Aqui vai todo mundo que tá aqui, ó Fala com ele aí, tá todo mundo na freidez aí, ó Meu Deus do céu Só do jeito que ele chegou aí, ó Quem tiver... Olha a merda que o arrombado faz Olha isso aqui É, não, vai ter Eles vão tirar essa bomba daí Dá sim, dá sim Vai arranjar um jeito Manda tirar Manda pegar o carro e tirar Que ele trouxe ali da frente É, um refém só vai ser entregue Quando eles limpar isso aí É, isso aí, boa Um refém só vai ser entregue Quando eles limpar isso aí Caralho, que cara abração, véi É bom É bom, bom, hein É bom, bom, hein É bom, hein Já fica... Já fica vendo que é burro, hein Fica olhando É... O time só vai estar tirando Davi ali, beleza? Show Quero todo mundo aqui dentro Só deixa ele negociando Volta do refém, volta do refém Volta do refém Volta Você vai subir lá Não, não Deixa ele aí Só não deixa ele meter o louco Não, vai negociando, hein Vai negociando Os policial falando Traz aí, rapaz Traz aí pra liberar Você viu como é que aquele policial É um bração do caralho, véi Eu, eu tanto que aquele ali é um animal Cara, é o pior policial Que eu já vi dirigindo Parece um arrombado Dirigindo a porra de um carro, véi Que burro, mano Como, como se a gente fosse Terver um grande Como é que eles ganharam Essa porra de carro? Como é que é? Que não faz sentido, véi Eu acho que é Nunca, nunca usou? Comprado, sei lá Não tem condição Não, não tem condição Agora deixa eu falar um negócio aqui Se eu ver alguém comediando Ao perto do meu carro Da minha moto ali fora Eu vou matar um dos refém Porque nem tinha que estar Fitando o carro dos outros Eu vou sair ali fora Eles estão esquecendo Que tem um extra Tem um extra Cuidado de tomar um tiro, cara A gente tá falando só pelo ouvido Pra ele ouvir Ele tá aí perto do carro Já levou um refém já? Sim, sim Agora é o seguinte Eu quero vocês dois aqui Vem cá Encosta ali, ó Encosta ali o cara Pro banco, vai Fica aí Não vira O que tá cuspindo lá fora, véi? Tá nem aí pra vocês, hein, mano? Quem cuspiu aí? Eu ouvi Eu ouvi também Eu também Quem que vai levar o refém? Essa é a conduta da Bop Ah, que isso? Quem que vai levar o refém? Eu vou começar com vocês aqui, Caveira Só Caveira Tá, já tá aí já Pega um Você falou de cheiro, hein? Caralho, já tô quebrando mais coisa lá Irmão, um quarteirão Tá, tá Opa, hein Quando tiver liberado a via Vou no mesmo plano lá, né? Cara, tem que liberar os refém pra eles Quando o refém estiver lá na rua Você avisa aí o patrão Eu vou no mesmo plano lá, né? Posiciona lá, véi Depois é o que eu botei os caras lá, cara Caralho, caralho Tem policial posicionado atrás do banco Então eles estão esperando você subir em mansão Tá? Atenção Tem policial atrás do banco Cara, a gente vai entrando junto Vai entrando rápido, hein Pra fugir Proteja aí essa entrada aí que eu protejo a outra Fica nessa daí Ah, tiro não, né? Não, tiro não No já, hein? Pode no já, pai? Entra aí, pera aí Vai, vai, vai Vai todo mundo Vai, 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 vai Vai, vai Vai, vai Batilando é nóis Vambora, vambora Vambora, vambora Já dei fuga Vai, 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 vai Vambora, vambora Foco, foco Foque, irmão Foque Rápido, tem que ir pro carro lá Cuidado, atenção Lança e guiçou Lança e guiçou Rapaziada, rapaziada aqui do lança Corre pro carro Calma aí, véi, calma aí Tô escondido em vermelho Vou botar o empenho aqui Aí eu vou lá pro ponto de encontro Eu vou buscar vocês aí, calma aí Onde, 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 onde? A gente tá aqui naquele estacionamento Meio aberto Tá ligado Tá muito mais rápido Ah, a viatura é mais rápido É, mais rápida? É, mais rápido que nós Fudeu, tá, irmão A Bugatti tá salva, mano? Não dá pra parar, não Você tá com dinheiro? Não, não tá comigo, não Todo mundo tá suave? Tô suave, irmã Dei fuga Fuga também Eu quase caí aqui, mas tá de boa Nós ainda tá com a bichinha aqui Ela anda mais que a Bugatti Ah, anda, essa Porsche é incapacitada Mano, eu tô aqui no vermelho Vou dar um tempo aqui, véi Aí eu vou pra outra gás Tá bem, eu tô parado, mano Tá parado? Eu tô parado Certeza? Eu tô parado, mano Pô, dá a Bugatti aí Tenta enguizar a Porsche No... Eu tô parado em paleta Nas curvas, mano O que aconteceu? Capotei O que sai? O do lance tá bem, hein, mano? Acho que foi nessas, cara Fudeu Matei dois Matei dois aviaturas aqui De paleta Ai, ai, ai De nada Paleta Qual a parte de paleta é a gata? Não, matei, matei os dois, relaxe Porsche já era Porsche já era? Bora, cadê todo mundo? Cadê você, TH? Relaxe, relaxe, ó Quem tá com você? Quem tá com você? O Lima, o Lima, o Lima Eu tô com TH, tô com TH Só pra direita, só pra direita Só pra direita, só pra direita Só pra direita Volta pra buscar o Lima Volta pra buscar o Lima O Lima, fica aí Nossa, tem vários corpos no chão aqui, irmão É isso, volta, volta, volta Onde cês tão, mano? Calma, relaxe Relaxe, relaxe A sua O RH vem Entra aí Vamos lá 3, 2, 1 Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ó a tática Vai ficar ele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vambora Vambora Foco, foco Foco, irmão Foco Rápido, tem que ir pro carro lá Cuidado, atenção Lança, enguiçô Lança, enguiçô Rapaziada, rapaziada aqui do lance Corre pro carro Calma aí, velho Escondido vermelho Vou lá Vou chamar a rádio Eu vou buscar o CIS aí Calma aí Aonde, onde, onde Entra, entra no 3, 5 Vai Aquele estacionamento meio aberto Tem aqui, tá ligado? Oi, oi Oi, oi, oi Certo, certo A gente tá aqui Não passa o rádio Não passa o rádio A gente precisa dar só as 1, 8 3, 5, 8 A gente precisa saber como é que tá aqui Pela esquerda Mas peraí Deixa eu ver como tá aí na frente Não tem nada Boa, caralho Vem Taze não, porra Ele tá tocado de roupa não arrombado Saiam e vão pra esquerda A roupa, porra A roupa, mula Me dá aí Me dá aí Aí Vambora Vou tentar descer aqui Vambora 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 Caveira Meu Deus Tá correndo Não dá pra falar não Não, calma Calma, ele tá fugindo Tá que pariu Vai dar certo Calma, eu tô ouvindo eles Não vou falar Nossa, deve ter algum problema A gente não consegue falar no rádio A gente tá conseguindo fugir Vambora 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 Tamo bem Tamo bem Tamo subindo Tamo subindo Beleza Todo mundo se prepara aí Vambora 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 Caralho Caralho Deu certo Vambora Cuidado Cuidado Vai indo Vai indo A gente tá chegando Tá chegando Ficar um dentro Dois fora E em cima Meu rádio Deu até problema É ali É ela ali É ela ali É ela aqui Sim, sim Pode ir Pode ir Segue Nossa, deu até problema Meu jogo Não consigo digitar Falar Meu Deus Que isso Vai indo Vai indo Vai indo Vai indo Chegaram Chegaram Vai Vai Valeu Guarda 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 Bora 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 Vai ficar de boa É isso É isso Pua Puta Que pariu Boa Só entrar Ruivinho Seguranças mantém Seguranças mantém Pua É isso Caralho É isso É isso Caralho Ah, certinho Meu Deus Serene Agora é torcer Pro nosso Nosso companheiro Chegar Ó, Serene Lava aqui embaixo É isso Boa Boa Caralho Caralho Essa foi boa Essa foi boa Foi boa Essa organização Aqui Foi mesmo Fazer alguma fumaça Passa pra Ruivinho Passa aí Deixa eu guardar Toma aí Ninguém viu a gente vir pra cá Não, pra cá de boa Boa É isso Caralho Caralho Agora, irmão Vamos com calma Fala tu, chefe Tem que esperar os caras Estavam todo mundo bem É, não tava não Até a gente Estava escutando rádio Estava dando uns probleminhas Que o Lancer tinha caído Mas os caras É bom, irmão Você sabe Os caras vão saber se livrar Vai dar um jeito Vai dar um jeito Vai, vai dar um jeito Não, não Vou esperar um pouquinho Esperar um pouquinho Não, não Sabe o que eu tava querendo Tá querendo Tipo, meter o pé Pra longe mesmo Longe Longe Vai pra alguma câmera Pegou a nossa Eno Longe aonde Você quer ir? Querendo subir Passar perto De L? Vocês quiserem aí Eu não tenho L Eu não sei o que A gente vai de volta Então? A gente vai de volta Até lá E fica de longe Olhando Se tá tudo bem Mas pra onde você quer? Eu não tô entendendo aonde Eles estão Estão lá no norte Ah, entendi Falaram pra ir pra Longe Só porque eu tô vendo Prazer Nossa, deixa a capa Tem um pacete na mesa Tem que organizar mais Sua casa aí Pô Espera aí Calma, calma Vamos pegar ali embaixo Ali, vai até do tempo Agora você pode ir pra favela Receber quem tá bem Rapaz, a bala tá comendo Lá embaixo A bala tá comendo Vambora Vambora, vambora lá Vambora, vambora lá Vambora lá Vambora lá Tá, tá A gente vai sair de boa Cuidado se chegar na quebrada Lá, hein Chega um de fininho Fitando lá Primeiro Vambora 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 lá Vambora lá Vê se já estão lá no ponto Eles iam direto pro... Eita Vambora Vai direto Não, rapaz Quebrou uma coisa atrás Eles iam direto lá pro... Pro navio, né Pegar o avião O helicóptero Isso, quer entrar no rádio? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos entrar Vamos entrar Pra gente Chega do avô de paleta Aí não, atrapa Aí ó Já vi que um O carro bom tá bom Tá bom? Sim, sim É, dá uma procurada Aí ó Dois vivos Quebrou, você traz pra nós Três vivos Os caras tão fugindo, tá de boa É, tão fugindo Primeiro pra preocupar Se era o pai que gritou com o lance E tava derrubando É, eu acho que eu ouvi Ele falou que quebrou O pai é bom Acho que o pai é bom Tá de boa Tá ligado que eu vou na garagem Tem que ficar de carro Sim, sim, sim O nome da... O nome dela Ainda mais que nós tá atrás Vocês estão em quantos aí? Sim Quanto? Morreu, barra, desapareceu 4 Tá, show, show Show o caralho, né? Desapareceu Parece que é o lance É, o lance Parece que é o lance Vamos avançar Eu tinha na minha cabeça Aquele lance é da merda Eu queria Tá, eu Vocês estão vendo um barco aí? Sim, tá, tá aqui Tá, no fim É pra pegar esse barco Quem sabe pilotar? Eu sei, patrão Tá Quem? Mandrake Tá Mandrake Você vai pegar a arma de todo mundo E vai ter alguém na sua escolta Vai você E mais uma pessoa Lá pro iate Que estão de frente Pra você Tem um iate Você tá vendo? Tem que levar o piloto Tem que levar o piloto Vai o piloto E mais um Pega todos os B.O. Todos Todos os B.O. Eu vou de noite Leva pra lá Tem um L lá esperando você Rapazada, eu tô vivo Tá cheio de polícia aqui Rapazada, tá cheio de caralho Isso aí, isso aí Esconde, esconde Não pode dormir aí Irmão, a gente pode resgatar A gente vai tentar fazer isso Ó, tá indo eu e o Mandrake Tá indo eu e o Mandrake Será que aí Você quer ir lá ver É, você que ancorou lá Você que ancorou Você consegue tirar sim, irmão Consegue Pode sim, pode sim É sim, gente Eu tenho certeza Qualquer pessoa pode ancorar Não, não A gente tá perto A gente tá perto A gente tá chegando De qualquer forma Fechou, boa Bora, bora Cara, você viu que eles estão bem, né, patrão Caralho Caralho, que susto Ai, ai Porra, um plano íbom, hein É O cara apontando uma pra nós Quer perguntar aí se ele tá bem? Onde é? Ô, ô, calma Calma aí, senhor Calma aí, senhor Calma, polícia Calma aí, senhor Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma A gente pode te ajudar com socorro, irmão Perguntar se você precisa de ajuda Ô, mano, vou pegar a roupa do traga Foi um acidente grave ali, pô É, é, vai desistir Ah, tranquilo, tranquilo, senhor Ó, que susto Beleza, senhores, é isso Bom trabalho aí Não vai, não É isso, pô Não, não vai pra lá, não Que esses caras vão meter o louco, tá? Não, calma Duas viaturas enguiçadas aqui Foi um de vocês Tá enguiçado perto daqui Onde vocês estão, irmão Tá enguiçado perto de vocês, tá? A gente vai chegar aí Vai desancorar Você tá ligado que tem que fazer Isso, isso Pula, pô, vou pegar ele Só tá eu aqui, mano Eu pego ele, eu pego ele Foca nele aí Foca aí que eu pego ele Não, 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 não Pega lá e vai pro barco lá, irmão Quem mais? Quem mais? Caveira, caveira Tá, qual o nome aqui, irmão? Ô, irmão Eu só peguei Meu nome, meu nome Tá, tá, tá bom Tá bom Ô, irmão, você que tá na rua Fala pra mim onde você tá, feio Pra eu te pegar Perto do banco central aqui Vou mandar localização do WhatsApp Acho que é mais fácil Demorou, demorou É mais fácil ainda Caralho, você tá aí ainda, velho Uai, que som aqui, cara Tive que esconder aqui Patrão, volta aqui, irmão Eu ia pra você, irmão Opa, eu gritei Você não escutou, mandra Que eu gritei Ah, não vi, foi mal Tô com a fé Tô indo aí, tô indo pra aí Irmão, você vai fazer o seguinte, tá? Não, eu falei, acabou, B.O. Aí, você não escutou Você vai tirar toda a sua arma, tá ligado? Você vai tirar toda a arma Caveira, você consegue contato com a Ruiva lá? Se ela permanecer na casa dela, ó Consigo, consigo Ela vai trocar de roupa aqui, mano Vou ficar pelado aqui, mano O que você quer que eu fale com ela? Manda ela ficar lá, manda ela ficar lá Que eu vou levar um cara lá Vou guardar a arma lá Calma, calma Faz lá, o objetivo lá, irmão Vou te colar, irmão Ô, patrão, mas é só o cara? Só o meu, velho O que que é? Só alguns do barco, não é todo mundo do barco não, velho Tô ligado, mas pode ir de boa, mano Deixa eu fazer a parada aqui, pode ir de boa Eu tô verificando tudo aqui Pra você ter polícia aí em volta Pode vir de soneco Se você tiver limpo, tiver de moto Pode ir circulando aí Tentar chamar a atenção da polícia Então, eu vou fazer isso Tô te vendo, tô te vendo Pode fazer se quiser Tá, irmão, sei onde você tá Já vi, porra, você deixou Você tá perto do carro, burro? O que? Você tá perto do carro que tá estragado aí? Cara, eu tô Mas sabe o que é que eles vieram empurrando até aqui, viado? A polícia ou o que? É, a polícia empurrando o carro, cara Meu Deus, cara Calma, calma Ah, quer arriscar, Tega? Entra, pega aquela porra lá dentro logo Então Tô do lado do carro Tô do lado do carro Tô do lado do carro Tô do lado do carro, pega ele Vai, tá de moto, porra Aí, entra aqui, ó Entra na direita aí É só isso aí Aqui embaixo aqui, ó Onde eu tô Entra aqui embaixo aqui, ó Até o outro lado Aí, aí Tá aí dentro Patrão, esquece do rádio lá não Tá da Ruivinha Pra você chamar ela Tá, tá, tá Então Você acha que esses dois aqui já não conseguem ir direto, por favor? Então Eu acho que Armado? Tá Não, não, não Para, para, para Volta, sobe aí Sobe esquerda aí Sobe esquerda É muita polícia na rua Me segue, tá Me espera aqui Me segue Eu vou subir ali Porque Você sabe, né Como é que esses porra aí Vamos guardar essa água Tô com Meu Deus, eu tô com 5, 5, 4 Cadê vocês? Atrás de mim, vem, vem Tô no banco central aqui, cadê ele Não, sobe, sobe aqui Na direção das mansões Aqui, você vai me ver aqui Vem, 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 vem Caveira, é a segunda esquerda, não é a primeira? É a segunda Lá em cima A corvinha fechada Pode crer, pode crer Bora, bora Creio que seja aqui Aqui mesmo Aqui mesmo O cara tá andando muito rápido, velho Que foda É, eu sou a Neka do meu lado No barco, é isso Vai, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai ali, entra na porta ali Vai lá e guarda as coisas, vai Entra na porta, na porta, na porta Aqui, burro Porta aqui, burro Meu Deus, cara O que vocês estão fazendo na porta? Entra, vai lá Guarda tudo, guarda tudo, guarda tudo Caralho, roubaram o meu barco Irmão Ah, roubou pra soler agora Caralho, roubaram o meu barco Que isso, tio Corra Tá safe, irmão Caralho, roubar, tá de boa, irmãozão Barquinho foi pra isso mesmo Só pra enganar a trouxa, tá ligado, velho? Já deixei tudo posicionado certinho, irmão Deu bom, hein? Deu bom, deu bom Falando que a polícia tá dando quadrada aqui na ponte, irmão Ai, ai, ai Vamos lá, vamos azuar um pouquinho, tá ligado? Chegamos na quebrada com azar Boa, boa, boa Chegou aqui também, agora Limpa aí, ó Limpa aí, sim Olha aí a mandioca Olha tudo aí, volta aí Ah, aparentemente suave Tranquilinho, tranquilinho É, tivemos um problema aqui Que alguém bateu de moto e caiu O TH, idiota Caralho, o zuleiro tá pesadão de milhão O TH e o idiota caiu de moto aqui, calma Opa, senhores, tranquilo? De fuzil e o colorido O que aconteceu aí? Que vocês passaram rindo por mim? Que aconteceu alguma coisa aí? Cara, aqui tô zuleiro com fuzil M4 aí Cuidado aí, pô Quer que chama o médico? Como é que é a situação? Tá suave aqui, né? Tá suave, né? Caralho, quer uma água aí, velho? Não, tô suave Tranquilo, tranquilo, pô Não sei quem é patrão Patrão, tô falando no modo de falar, irmão Entendi no vestimento, né? Entendi, senhoras Ué, hoje o quê? Goku? Eu passo pela janela, cara O que você quer? Mete o pé, senão vou roubar o si Vai, vai, vai Mete o pé, mete o pé Truxa do caralho Tem ninguém olhando, porra Tem um cara correndo aqui perto da sua marca É, eu vi, eu vi Não, não Que eu saiba, não Polícia aqui, tá? Aperta onde que fabrica aqui? Tá aqui Bozininha, bozininha Carafitando aqui Que moleque feio Já estamos na favela Esses carrão aqui Pegamos tudo alugado, tá ligado, velho? Você acha que a gente vai deixar o carro pra trás, irmão? Caralho, a operação Z foi sucesso Quer dizer, quase sucesso, né? Caiu uns dois aí Vai, o que que é isso aí na frente aí? O que que é isso aí? O que que é isso aí? Os caras estão vendendo comida aí É o seguinte, eu vou colocar o cara aqui pra oferecer comida Tudo bonitinho desse jeito aí Começaram hoje a empresa e vieram oferecer pra nós Acho que o cara foi leveado Tá, tá, por que que esse cara tá aí separado aí? Fica junto É assim, eu tô perguntando o negócio aqui pra ele Vamos ver aqui se é palhaço infiltrado, querendo pegar info Vamos ver, vamos ver Dá papo, irmão O que que tá querendo aí? Fala mais baixo, patrão A gente é um grupo de amigo aí Aí, o que que acontece? A gente tava com um dinheirinho aí, nada pra fazer da vida Resolvemos entrar no empreendimento aí de mais retalante, entendeu? A gente tá divulgando na cidade aí, nosso trabalho Tira o óculos do palhaço aí, do direito aí O que é que tá com você aí, o BKN? O nome dele Tira o óculos E aí, olho vermelho, qual que é essa parada de seu olho aí? Tira o mudo, essa porra Ah, é David Pergunta onde que ele conheceu esse ser humano E esse olho vermelho é o que? Barroco Aqui foi um... Tô com um conjuntivite aí Tá com um conjuntivite, irmão? Na praça Tranquilo, tranquilo, irmão E aquele cara lá, quem é aqueles caras lá? Tudo parceiro, tudo parceiro, né? Essa parceira, já é Natal já? Já deu Papai Noel? Bom dia, como é que é? Tá chegando, né? Tá chegando Você não tá pegando info aqui não, né, irmão? Ih, tá doido, né, irmão? Tá doido, né, irmão? Eu vou falar pra vocês que a gente faz com informante aqui, mano A gente descobre, vai dar um jeito e o outro vai descobrir Ataca a gasolina, cê sabe, né? Porque a gente vem mais pelo trampo, tá ligado? É trampo, né? Tomara que seja trampo, irmão É, pô, pode revistar Com esse olho em vermelho seu olho eu odeio já, irmão Ah, isso aqui foi conjuntivite, eu tô idiota Foi conjuntivite, né? Conjuntivite nos dois olhos e seu olho nem enchou, só ficou vermelho, né? É, maconhinha, maconhinha Pode crer Tá, ele deu uma bala, velho Tá vendo, é coisa na cara do caralho Tinha que ver o que eu fiz ali agora, velho Que que você fez, a dã de bater a porra de uma moto, seu trouxa? Que moto que eu bati? Ah, meu Deus do céu Puta que par... A Porsche vem atrás, mano Não, pergunte o Leninha aí, mano O que aconteceu com a Porsche? O que aconteceu com a Porsche? Duas balas, duas Duas balas, meu Deus do céu Ah, mas o TH é muito bom Tá, a gente posicionou uma câmera naquele carro seu, né? Sim, claro Ah, então tem como provar, então o cara vê depois Oh, oh, duas balas, e se liga? Ah Não, eu cheguei lá depois, pô, eu vi Não, mas você viu os caranguizados, não viu? Eu vi, pô, a gente conversou com os caras Mas você é meu amigão, né? Sou não Ou já toma, então Você vai tomar o retão, mano Vai tomar o retão Oi Trouxa do caralho, vai ver Vai tomar, você vai tomar Tem um tapão na cara aí, mano Eu vou te pegar, filho Desgraçado, velho Tá correndo pra pé Pega ele, patrão Merda Pega, pega Opa, opa Desgramado, velho 1 a 0 pra ele, hein, patrão 1 a 0 Que trouxa do caralho, velho Cara, velho, tu sai dessa aí, saci Se fosse na perna, tu tava de boa Agora, como que é no braço, irmão? E se eu não falar, meu irmão Cara, eu quero ver, velho Isso foi pesado, porque... Não é, pô, é saci, cara Alain, ele meteu o peso Ele meteu o pé, Alain Alain Ele meteu o pé Ah, na verdade, eu tenho que farmar, mano A tropa, a tropa não A B da testa aí É, vai acabar amanhã, hein Quero ver o resultado, hein Vai acabar amanhã, vai ver o resultado Quero ver, hein É amanhã que acaba, hein, tio Quero ver, hein O que acaba, ô, patrão? Ué, 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 ué O que acaba amanhã? Ixi, cara Esse saci aí, mano Esse saci é pererê, hein E que que é isso, cara? É isso, saci Dança pra tropa, dança pra tropa, vai É isso aí Boa, boa, saci Boa, boa, caralho Ai, ai, derrubaram o saci O saci tá com a fiaz Ai, meu Deus, mano Tô parceiro mal, velho Acho que era uma Fiorino Uma Ferrari Que cor é a Ferrari? Vermelha Cadê, cadê, cadê Todo mundo aí, vem, 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 vem Essa Ferrari vermelha Os caras do moto que passou o carro Esses dias Que tava ajudando a polícia, hein Essa Ferrari vermelha Essa Ferrari vermelha Eu explendi a cabeça dele Vamos render, vamos render Eu acho que tá vindo pra cá, hein Esconde, esconde Não dá na cara, não Se esconde Calma, calma Vamos pegar aí Eu e o pai conseguimos metralhar ela Mas o cara pode ser consertada Hashtag pegou a moto e vamos atrás Uhul Já puxa as motos e a gente vai mais pra cima aí, pô Deixa eu ver já Deixa eu ver já Esse carro amarelo tá colinado? Pode pegar Usaram pra fuga esse carro, não, né? Não Então pega aí Pega aí, pega aí, pega aí Pega ele O que que o olheiro tá andando de fuzil aí, pô? Alguém deu fuzil pro olheiro, velho Quem deu fuzil pro olheiro? É, acho que ele ganhou Colorido É, porque é particular É, mas não pode não Não, não, mas... Eu quero só com a pistola a mão aí Só pistola Meu Deus, mano Que que é isso, cara? Bateu? Esse carro não tem que ter, não Não, só dá uma batidinha Eu acho que tá na construção, hein Ó, pode dar merda, tá? A gente vai abordar, hein E vai mandar lá pra favela Fudeu O ruim que eu tô sem arma, tá ligado? Eu tenho Eu sou o atirador, calma Eu tô lá, cara Só de enrolar, tá bom Se tiver polícia aí A gente vai ter que enrolar, fuga Vai enrolar? A gente tá chegando na fábrica aqui, hein Esses idiotas, deixa a moto trancada aqui Nessa aqui não, porra Tá, ô Deus, cara Não é que o louco, não Agora Os caras que tá na fábrica lá, mano Não, tá lá ainda não, porra Ó, a Ferrari Vermelha tá aqui, não, hein Meteu pé, né Porra, mas não é possível Você viu ela a última vez, ou onde? Catraca Que que ela falou? Catraca? Porra, não Precisa cativar a catraca Porra, aí Então ela deve estar aqui, na direita Não, ela adivinhou, porra Ah, eu sei Ah, não, deve estar por aqui, deve estar por aqui Deixa eu ver, para, porra É aqui que tem fábrica, caralho Calma, vamos dar a volta aqui, ó Tem ninguém nenhum Ó, sumiu, velho Calada mecânica Tem ninguém nenhum Mecânica é osso de pegar, velho Não sei por aqui Mecânica tem muita câmera Ah Ó, nós tá aqui na fábrica de... Já tem que fazer uma campana Ah, mecânica desfazada aí Patrão O que você está com sua cabeça, irmão? A gente já pode algemar para mim, tá? Ah, eu estava aí com esquema com a rua e va-fá Aí ela brigou comigo Porque eu estava dando em cima da vampira Aí, do nada, ela chegou aí Me amarrou, me algemou E rapou minha cabeça Aí precisa trazer ela para trocar uma ideia Aí é foda, velho Pô, pulei... Pô, pulei... Pô, ela trazer ideia? Você que é o palhaço da história, pô Cara, eu pulei de paraquedas Cantei no An Santana Meteor da Paixão pra ela Aí é foda Eu fiz o seu plano, mano Cair de paraquedas E cantar Meteor da Paixão pra ela Pô, mas acho que... Pô, vampira, confere a situação aqui Aí é foda, irmão Porque se eu raspo a cabeça, eu vou terminar, cara Porque você nem tem lance com ela E nem está usando em cima de mim Tá maluíso Iiii, tá doidão, hein? Iiii, eu sabia que tinha nada aí, caralho Não, Gabino, não Vai, 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 vai ficar igual o Lula Cara, tem um mano com uma câmera filmando o rolê Duas câmeras Ele tirou agora da onde, Sassi? Nada, Sassi tirou a câmera Esse Sassi tá estranho, mano Dá perna, dá perna, dá perna O Zé tá aí pra resolver o problema O Zé tá aí pra resolver o problema Também vou, que, né? Planejamento, planejamento Bom trabalho pra vocês aí Ô, Zé, ô, Zé Já que você vai ficar por aí Tenta dar um tiro em alguém aí, mano Tem como? Não, com certeza Ô, Zé Puta, que pariu Nunca deu um tiro na vida Esse mula, velho Dá essa arma aí pra mim Pra você não ver se eu dei um tiro Não, não, não Tá me ameaçando, Zé? Eu vou botar isso em sua cabeça, Zé Você quer tomar? Por que isso? Não, você é doido Ah, tá Não precisa disso não, pô Pode crer Ô, Zé, cadê a BM que você falou? Guys, é o seguinte Antes de terminar A gente vai fazer uma pescaria Só que eu vou fazer um torneio, tio Quem pegar mais peixe Eles nem tão sabendo, tá ligado? Nem tão sabendo disso, hein Vambora Vamos pescar aqui no Espírito Santo mesmo, tio Vocês sabem pescar? Ô, doutor Mano Eu sou perito de pegar lá, bora Não, é desenrola uma cota Tá desenrolando uma coca? Como assim, velho? Uma cota Ah, uma cota Não dá, não Eu pescava com as redes, tá ligado? Pô, a rede é pá, hein Pô, a rede é fácil, né? Facinho, né? O Twitter é sobrevivente Entendi E ô, Soneca? Fala, meu filho Você já pescou na vida? Patrão, é o seguinte Eu ganhei vários troféus, tá ligado? Ah, tá Aí, no último que eu ganhei aí Eu pesquei um peixe De aproximadamente Aproximadamente, patrão Aproximadamente Dezoito ponto cinco e cinquenta e cinco quilos, patrão Que isso, porra? Dezoito ponto cinco e cinquenta? Como assim, velho? Eu tava com aquelas varas de bambu, tá ligado? Ah, de índio? Pô, tô falando Tá bom, tá bom Caralho, porra Isso é um mito, porra, da pesca Opa Às vezes eu participo de isso Acho que é ali atrás, hein, patrão Não, tem aqui, tem aqui Tem aqui também? Tem aqui, tem aqui E tu não é tão longe, não Porque eu queria pescar perto da favela Só que vai ficar de noite, tá ligado? Certo Se eu ficar indo pra lá aqui Já dá pra pescar, tá ligado? Aqui, ó Cada um tem vinte e cinco, não tem? Vinte e cinco isca? É, eu tô com cem quenta aqui, doutor Tá, então conta vinte e cinco É, certo Cada um vai pegar vinte e cinco peixes Aqueles que pegar os melhores ganha Ganha cinco mil de cada um Vambora? Vai, bora Bora, bora Nunca perdi, rapaz Então demorou Cada um pega a sua posição aí, mano Já começa Ué, já pegou na vara já, ô vagabundo? Queria dizer, né? Pode crer, né? Três, dois, um, pra começar O que que é? Aí, pra começar aí, vai lá Ai, bando de trouxa Vamos ver, hein Vamos ver quem pega melhor aqui Melhor peixe, hein Ué, já peguei? Já peguei já o Matilab Ih, caralho O meu não peguei nada não, mano Deu ruim O que é isso, hein, patroa? Calma, calma Ué, irmão Tá dando um ruim aqui, tio É que você tem que Peguei logo Eu tô com o Narek Você tem que puxar na linha certa, pô Ah, entendi, entendi Ué, mano Calma aí, véi Tá dando um ruim aqui Vocês não conseguem pegar? Eu tô, caralho Você tá puxando antes da hora, então, caralho Eu tô pegando o seu lado Sim, cara Você não tá esperando o peixe fisgar, mano Poxa, eu não tô fazendo nada, véi Você tem que dar aquela puxada três vezes Tá entendendo? Poxa, como assim, cara? Caralho, mano Você nunca pescou na vida, mano Não aqui, tá ligado? Parece que a vara é diferenciada Patrão, você tem que Tá ligado? Você vai sentir um tranquinho Aí você vai Pá, dar um tranquinho Aí você vai ter que dar outro tranquinho E outro tranquinho Mas como que é esse tranquinho, caralho? É aqui, tá? Fala o seguinte Vai ali, ó Vou te dar uma chance Vai no meu lugar ali, ó Vai, vai lá Agora joga a vara Ai, ai Calma, calma, calma Meu Deus, cara Tá cheio de dinamite aqui embaixo Agora que eu fui ver Vou tentar pescar você, patrão Meu Deus, cara Não consigo Sobe na minha vara aí, patrão Vem Aí, caralho Ó, então vai Vou pescar Joga, joga a vara Vai, ah Vai, dá um puxo Tem que dar um puxinho certinho, patrão Puxo com o que, ô, teu mula? Com a mão, né, patrão Você tá usando a mão Patrão, não sabe Eu tô puxando, cara Eu não sei o que eu tô entendendo Por que que ele não tá indo Patrão Fica assistindo aí, então, patrão Ó, se liga, se liga Toma, toma Toma, ó Pega um pouco Nossa, patrão, é tão fácil, patrão Ó, você tá metendo um louco, velho Que jeito Qual peixe você pegou aí? Qual peixe? Já peguei no punaré Pega aqui, ó Ah, que isso, cara? Peguei um salmãozão aqui, ó Deixa eu mandar um salmãozão Cara, pegou um atilápia, mano Pra você não perder de zero aí, ó Toma aí, ó Ah, calma aí, mano Eu sou o dom do barco Chamo pra pescar e não sei pescar Porra é essa, velho? Nutella, patrão Calma aí, velho Vai, aqui, ó Toma, toma O que é isso aquilo ali, irmão? Eu não sei, patrão Eu não sei, irmão Oxe Mãe, tá na nossa direção, irmão Do nada Aquele submarino, velho Mano, tô submarino E tão explodindo Aqui na labaleia, eu acho Eu não tô vendo nenhum submarino, não, cara Eu não tô, submarino Caralho, então você tá com problema Deixa eu te ajudar Vá lá Te ajudei, porra Agora você viu? Não tô vindo, não, porra A água tá muito suja Olha lá, cara Na nossa reta lá, velho A água tá verde, caralho O submarino não tá no dedo lá no fundo, não, porra Ele tá indo embora, lá Indo pro sol Será que ele entrou na água pra tentar vir lá embaixo? Eu não tô vendo Agora eu vi, cara Ah, que porra, mano Eu compro um barco Pra pescar Eu não consigo pescar, mano Tá vindo pra cá, meu filho Se eu fosse você, eu saia daqui Tá vindo pra cá, o caralho Ele tá vindo pra lá Ele tá indo embora Ou ele tá vindo pra cá? Eu acho que ele tava vindo pra cá, patrão Eu acho que ele tá vindo pra lá Ele tá vindo embora Ele tá dando tiro pro outro lado, ó Ou é ele que tá explodindo, né? Sumiu Sumiu Afundou, né? Ah, mano Não sei, eu não consigo pescar, cara Vai ficar do caralho Fala pra você Isso, aquilo lá você enxerga Mas o porra de um submarino gigante, você não viu? Não, aí Puta que pariu, mano Talvez você tenha que molhar de novo Aê, carioca Caralho E aí, passa a tiláfia Vamos ver, vamos ver Caralho Você, porra Você é um pegador de vara, irmão Caralho Tá sinistro, velho Você quer a vara de ouro? Mas eu acho Que tucunaré é melhor Ah, mas aí Tipo assim Tucunaré é bom Mas tilápia Quem pega bastante Pega, tá ligado, velho? E quem não pega Não pega Você pegou dois, né? É foda Você tem que aprender Você tem que aprender mais Tá ligado, velho? Valeu Então, vamos cada um Passar cinco Comigo pro carioca Depois, né, velho? Depois de passar, carioca Qual que é, qual que é Fala aí Passar aqui Vambora, vambora Carioca Com cinco Sete Tá pra cá do caralho Essa porra do lugar Não quer sair do lugar agora, não, velho Tem que desencorar, né, o mula Aê, foi Vamos voltar por aqui Pegar a moto Ou a gente vai de ir pra favela? Pegar a moto Vamos pegar a moto mesmo Valeu pela pesca aí, mano Usa esse peixe Pra poder fazer comida Pra nós aí, tá ligado? É isso Valeu, valeu Fazer uma fogueira No meio da floresta ali, tá ligado? Já tem uma no meio da favela Não, pode ir Ela pode fazer Tem Tem, tem lá Tem lá Então é isso aí Valeu, falou Até o próximo vídeo E fui, bando de trouxa E aí